Ora e viva Malta, cá estamos nós então aqui para mais uma simulação e hoje vamos então aqui fazer como não podia deixar de ser, vamos fazer então os oitavos de final da Taça de Portugal. Pois é, voltamos então aqui à taça e vamos fazer uma simulação como de costume com saquetas. Primeiro tudo, vocês podem estar já a ver, temos então aqui os 16 clubes presentes nos oitavos de final e claro, destacar então aqui o clube aqui no meio dos tubarões todos. Montalegre que eu fiz, como podem ver de propósito, mesmo aqui só para esta simulação, fiz então aqui a impressão aqui do emblema, mesmo fixe, acho que ficou bem bem. Portanto, Malta de Montalegre, se gostaram, mandem para cá choriças e isso, que a Malta gosta é disso, não é? E as vossas choriças, ui ui, são mesmo muito boas. Bem, vamos então aqui passar à simulação e a simulação não vai ser então com saquetas desta época, não senhora? Vamos fazer com saquetas da época passada, temos então aqui 5 saquetazinhas do futebol 2017-2018. Pois é, saquetas do ano passado, só ouvi fazer isto para aproveitar, ainda tinha aqui algumas, e também para aproveitar o facto de estar o Passos de Ferreira aqui presente e não estar, por exemplo, as outras duas equipas que subiram a esta época, que é o Nacional e o Santa Clara. Por isso mesmo, aproveitar então, sempre saem cromos do Passos de Ferreira e temos que fazer, obviamente também, dar aqui clubes ao Leixões e a Montalegre, que também não tem aqui clube presente, claro. E para isso mesmo, tinha então aqui 3 emblemas que me restaram, e vamos fazer isto neste momento, 3 emblemas que me restaram, e o que eu vou fazer é, eu vou atribuir então 1 clube ao Leixões, vou atribuir 1 clube a Montalegre, mas para ser um bocado mais realista, peço desculpa aqui a Montalegre, vou atribuir também o restante clube, o clube que faltar, claro, ao Benfica, porque naturalmente o Benfica é muito favorito aqui frente ao Montalegre. Aliás, isto ao contrário, peço desculpa, agora que eu estou a ver, Montalegre joga em casa, não é? Portanto, vamos colocar aqui, em casa como quem diz, andava aí com aquela coisa do estádio, não sei o quê, mas pronto, neste momento, Montalegre joga em casa, e assim é que está certo, portanto, Montalegre, Benfica, isto sim é que está certo. Portanto, como eu estava a dizer, então, vamos escolher aqui os 3 clubes que sobraram, Bolonenses, Marítimo e Portimonense, também havia o Estoril, neste caso, no Estoril até de seu divisão, não tenho aqui um emblema agora, portanto, até fica bem, fica logo esse clube fora. Vamos então aqui atribuir para Montalegre, como o clube a joga da Zub, naturalmente vamos então aqui escolher Bolonenses. Portanto, Bolonenses vai até, vamos colocar aqui por baixo, isto vai fazer, como eu já fiz duas outras vezes, vai ser uma espécie de tag team, ou seja, haver um outro clube a ajudar, um clube, não é? Depois, sobrará então Marítimo e Portimonense. Para o, eu vou escolher primeiro aqui para o Benfica, visto que o Benfica tem uma águia como símbolo, e temos até o que o Portimonense, que eu não sei se será uma águia também, para ser sincero, peço desculpa à minha ignorância, não sei qual é que será aqui o animal em concreto do Portimonense, mas neste caso, como é até parecida a águia, enfim, até estão a olhar para o mesmo lado, vamos então pôr o Portimonense a ajudar o Benfica. E sendo assim o Benfica, naturalmente, tem mais hipóteses, porque tem o Portimonense a ajudar, além dos próprios cromos do Benfica. E por fim, sobrará então o Marítimo, e o Marítimo vai então ajudar aqui o Leixões, visto que o Leixões não tem aqui cromos, será então cromos do Marítimo, que vão ser atribuídos então ao cromo, à equipa do Leixões. Pronto, malta. Depois desta introdução, aqui com alguma atrapalhação, mas acho que vocês perceberam a ideia, portanto, tudo o resto fica tudo igual, apesar de, devemos dizer, claro, Braga tem, se calhar, um bocadinho de vantagem sobre o Setúbal, o Porto, o Sporting, enfim, como isto é taça, malta, já sabem que taça está sempre sujeita a grandes surpresas, já sabem que aqui as equipas mais pequenas, podemos dizer assim, dão o litro, e se calhar as equipas maiores pensam, às vezes estão os jogos assim garantidos e não estão. Portanto, vamos então aqui fazer 5 saquetazinhas, relembrar então aqui como é que foi esta coleção, foi muito parecida com a deste tempo, mas pronto, vamos aqui fazer a abertura, tenho aqui, a verdade, os 3 tipos, portanto, temos então aqui a saqueta grátis que vinha no Starter Pack, neste ano não tivemos, o Starter Pack não vinha com saquetas diferentes, aliás, o Starter Pack era mais pequenino, não era tão rentável como o ano passado, e depois temos então aqui a tal saqueta gratuita, que este ano é amarelo, ou lá que é, já nem lembro, e por fim temos a saqueta normal, também está aqui, portanto, saqueta grátis, raspa e ganha, saqueta normal, saqueta grátis, e também grátis do Starter Pack, portanto, por acaso, a paga é que tenho menos aqui, mas vamos lá então começar, malta, ver então como é que corre até aqui esta taça, vamos lá, a festa da taça, como se costuma dizer, vamos lá ver se vêm aqui também bons cromitos, não é, lembrar que também vinha aqui uns especiais bacanitos, mais ou menos bacantes, vai também não era assinado especial, começamos então aqui com o Marcão do Rio Alves, vamos aqui, oi, vamos lá, Rio Alves, e já começa já o Sporting a perder, Marcão a dar aqui o primeiro gol, obviamente que vão estar aqui alguns jogadores, que já lá não estão no, ai, desculpem, no campeonato, mas claro, neste caso vai contar tudo, e nasce o, portanto, para o Portimonense, que neste caso, oba, olha o Benfica já aqui com a ajuda do Portimonense, portanto, um igual, um igual, eu não sei o que é que eu estou a dizer, um a zero para o Benfica, depois temos então André Pedrosa do Setúbal, que dá um a zero frente ao Braga, depois temos o Kleber do Estorila, Estorila, Estorila é verdade, o Estorila é a tal equipa que não está aqui presente, portanto, não conta, temos o Bomenesos Herzog Hernandes, que dá aqui o primeiro gol para o Benfica, espetáculo, olha o Montalegre a marcar, Montalegre, epá, desculpem, eu sei, vocês sabem o meu clube, e eu não sou do Benfica, claro, mas é só porque o Montalegre, enfim, no meio destes tubarões todos, dá sempre vontade de, seja o clube que for, mesmo que fosse contra o Sporting, como devem saber, é o meu clube, eu acho que teria sempre aquela ideia, se o Sporting perdesse com o Montalegre, acho que mesmo assim não ficava nada triste, porque, enfim, um clube desse, estar aqui no meio destes tubarões, enfim, temos que dar aqui o devido apoio, e dar o crédito, claro. Portanto, e por fim, a Cunha do Sporting, portanto, aqui cromo especial, e que os cromos especiais eu vou fazer como a Liga Portuguesa, nesta época, claro, não contam como um gol apenas, e por isso mesmo, um gol para o Acunha, e neste caso, um igual entre o Sporting e o Rio Ave. Bem, esta primeira saqueta já teve aqui umas boas surpresas, é lá, começamos bem, começamos bem. Vamos lá, então, a mais uma, temos então aqui Ricardo Costa do Tondela, esta é a saqueta gratuita, a outra foi a saqueta do Starter, é verdade, vocês viram, tinha o Raspeganha, mas eu não vou aqui raspar nada, vou até guardá-las assim, porque sempre dão a jeito, às vezes para coleção, isso tudo, porque, lá está, já não consigo trocar isto, isto já foi embora há muito tempo. Passamos então aqui, Tondela, Ricardo Costa, que dá 1x0 frente ao Leixões, temos Rui Patrício, olha o Patrício, vejam bem, malta, Rui Patrício, que naturalmente não vai contar, mas, enfim, é estranho, não é, estar aqui agora o Rui Patrício, mas já sabem então que vai servir para defender um possível gol, lembrar que estas regras é as mesmas que é da Liga Portuguesa desta época. Temos então o William dos Chaves, Chaves é ganhar 1x0 ao Aves, depois temos o Lucas do Portimonense, bem, o Portimonense está a dar uma belíssima ajuda aqui ao Benfica, 2x1 frente ao Montalegre, depois temos Xavier Passos de Ferreira, que está a ganhar 1x0 ao Feinense, cromo, apesar de ser especial, vale por um gol apenas, e, por fim, Pedro Monteiro, do Estoril, que também, claro, está, não conta o Estoril, a única equipa que não está aqui presente, nem sequer a ajudar outra equipa. Vamos então à terceira, esta única saqueta de hoje, que é mesmo das saquetas pagas, podemos dizer assim, Ui, mais um para o Chaves, Platini, portanto, o duo da frente aqui neste caso, eu lembro-me que era um cromos muito fácil este sair, lá está, não admiro que a testa esteja a sair aqui, portanto, Raspi ganha, também não conta, temos então Pitê do Tondela a dar 2x0 ao Beixões, guarda-redes do Rio Ave, que vai servir para defender, agora estava a apontar para o Setúbal, mas não, Ui, duelo de guarda-redes, malta, espetáculo, espetáculo, temos aqui o emblema do Braga, aí é bem, isto está, uma grande emoção que estamos a ter aqui hoje, malta, estas saquetas, estava aqui a guardá-las, mas olhem que ainda bem que as abri, porque isto é de grande emoção que está a dar, emblema do Braga, já sabem, vai retirar o gol que já foi marcado aqui pelo Setúbal, e mantém-se agora tudo a zero, depois temos Marítimo, que ajuda o Beixões, pois bem, hoje as equipas ajudantes, podemos dizer assim, estão a dar umas grandes ajudas mesmo, Zainadin, a dar o 2x1 frente ao Tondela, a reduzir para 2x1, e por fim os Chaves a marcar também mais um, Wilmar Jordan, a dar o 3x0 frente ao Alves, bem, o Alves parece que já está eliminado, aqui na nossa simulação, claro. Vamos lá então mais uma, isto está muito bom, malta, isto está muito bom mesmo. Temos então o guarda-redes do Tondela, Genota, que vai servir para defender um possível gol do Marítimo, mas não retira o gol já marcado, vamos pôr aqui, depois temos a Bobacar do Porto, que dá 1x0 frente ao Morirense, temos Pedro Nuno do Tondela, que dá o 3x1 para o Tondela, e ainda tem o guarda-redes para defender, isto também já parece, digo eu, mais garantido para o Tondela, Rui Vieira do Rio Alves, bem, outra vez, espetáculo, isto é o mesmo aqui, isto é, dois guarda-redes, isto do Sporting está complicado, malta, está complicado aqui o Sporting. Eu não vou, é verdade, eu não vou fazer aqui prolongamentos, até porque, enfim, tenho ainda mais algumas saquetas, mas que é guarda-redes, que eu gosto de guardar saquetas, e não vamos fazer aqui nenhum prolongamento, malta, realmente, é verdade, devia fazer, mas são 8 jogos, imagine, se houvesse aqui empate, tem tudo, imagine estes dois empatarem, depois o Sporting também empatar, enfim, não vale a pena, e, enfim, vai ficar como empate, como se fosse de campeonato, mas vai ficar mesmo assim. Peço desculpa por isso, parece que é assim, se calhar dito um bocadinho em cima da hora, mas a verdade é que eu não tenho mais saquetas para fazer isto. Bem, vamos continuar, temos André Geraldes do Bumenenses, portanto, eu não sei porquê, estava a ver o número, mas calhar estava a ver o número, não, não sei, nem sei. Portanto, 2 a 0, 3 a 0, aliás, dois cromos seguidos do Bumenenses, que, bem, espera lá, Bumenenses não, Montalegre! A sério? Bem, o Bumenenses está a dar uma boíssima ajuda ao Montalegre, 3 a 2, de repente. Eia bem, eu não acredito nisto. Eu agora estava a pensar, bem, é o Bumenenses, ok, mas não, é o Montalegre. Ah, e bem, se isto acontecer, isto será o fim do mundo, digo-vos já. Com todo o crédito para o Montalegre, claro, tem toda a justiça estar aqui, mas, realmente, acho que ninguém espera que o Montalegre consiga passar. Mas, nunca se sabe, será dos maiores tombas gigantes, como lhe chamam. Epá, isto está colado aqui atrás. Será dos maiores tombas gigantes de sempre, quem diria? A sério. Bem, temos mais novamente o William, portanto, a fazer o segundo gol para os Chaves. Temos aqui o Arraspa e ganha novamente. Temos o padrinho do Passos de Ferreira, que dá até o 2 a 0 frente ao Feirense. Temos o Portimonense, que salva o Benfica, agora aqui novamente. Bem, isto é o duelo do Benfica-Portimonense, não é? Montalegre-Benfica, está visto. Portanto, 3 a igual. Depois temos o David Bruno do Tondela, que dá mais um. Portanto, 4 a 1 frente ao Marítimo, ou, neste caso, ao Veixões. Temos o guarda-redes do Feirense, que vai servir para defender um possível gol, mas aqui já não conta nada. Eu não acredito. O Benfica acaba de perder aqui nesta nossa acimação com o Montalegre. 4 a 3. Aí, bem, ridículo. Ridículo mesmo isto. A sério. Bem, 4 gols. Foi a equipa, não. Ia dizer que a equipa marcou mais, mas o Tondela também marcou. Mas, a sério, 4 a 3 mesmo no limite, se isto acontecer. Não, isto nunca vai acontecer. Com todo o respeito pelo Montalegre, acho que não vai acontecer. Não pode, impossível. Não sei o Unicron do Benfica. Tive de ser o Portimonense a ter as despesas todas aqui, frente ao Montalegre, entre parentes, Bomenenses. Enfim. Mas, pronto, malta, está feito. Vamos aqui retirar os guarda-redes, é verdade. Portanto, aqui estes guarda-redes do Sporting e do Rio Ave não serviram. Vamos tirar também aqui o do Tondela. Vamos retirar também aqui o do Feirense. E está tudo. Portanto, não temos aqui mais nada. Temos, então, aqui 3 jogos empatados a 0. É bem, eu realmente tinha dito que não ia fazer, mas não me curto nada deixar assim. Eu não sei. Estava ali a olhar para umas saquetas que eu tenho ali, mas estava a guardá-las para outra ocasião. Mas, se calhar, vamos mesmo fazer. Vamos fazer, se calhar, uma oratura de 2 saquetas. Vou ali olhar para aquelas. Estou a olhar. Sim, as saquetas também estão a olhar para mim e dizer abre-me, abre. E eu, pronto, está bem, está bem. Portanto, neste caso, ainda estou incrédulo com isto aqui do Bomenenses. O Montalegre entre parênteses Bomenenses contra o Benfica entre parênteses Portimonense também. Benfica mais Portimonense que, enfim. Mas, pronto, neste caso, apurados nesta nossa simulação, será o Tondela, será o Montalegre, será o Porto, aqui ainda não se sabe, também estes não se sabem, o Passos Ferreira e o Chaves. Vamos, então, aqui fazer uma abertura de 2 saquetas com alguma sorte, há de calhar cromos para fazermos aqui, para desempatarmos isto. E, a seguir, vamos para penaltis. Se não desempatarmos, vamos para penaltis. E eu vou arranjar, estou aqui, uma forma, enfim, eu tenho uma ideia, já tive uma ideia do que é que eu vou fazer, mas se lá chegarmos, então eu vou contra-se, ok? Até já. Ok, vamos lá, malta, vamos lá, então desempatar, enfim. Ai, eu, sério, eu ainda estou a olhar para isto e, realmente, enfim, claro que pode acontecer aqui, nesta nossa simulação, porque o Bovenenses, pensou que tinha tanta probabilidade de sair com o Portimonense, enfim. Mas, pronto, mesmo assim, quem diria, quem diria. Vamos, então, aqui fazer a abertura de 2 saquetas, como podem ver, uma de cada, uma normal, uma paga-vá e uma raspa-e-ganha. Vamos, então, aqui fazer o prolongamento apenas para os jogos que acabaram empatados. Ou seja, Setúbal-Braga, Boa Vista-Vitória de Guimarães e Sporting-Rio Ave. Portanto, vamos fazer, então, aqui a simulação. Eu tinha tirado os guarda-redes aqui destes dois, mas, se calhar, mantenho, não é? Estava aqui a pensar, se calhar mantenho ou ficam, ou retiro? Mantenho ou retiro? É que, ainda por cima, o Rio Ave até tinha 2 e o Sporting tinha 1. Enfim, vamos deixar assim, não sei, porque depois isto acabou o tempo regulamentar. Bem, vamos lá ver. Espero que... Epá, já não sei. Sinceramente, isto está muito confuso, pá. Está muito confuso. Vamos fazer a abertura primeiro. Vamos, então, começar aqui pela gratuita. Ver, até, como é que isto corre. Vamos lá. Olha, temos o Zainadin que, para não variar, sai sempre. E saiu também, é verdade, noutra coleção. Oh, vamos até comparar, já agora. Comparar aqui os dois cromos do Zainadin. Este aqui, claramente, é um cromo maior, não é? Mas este aqui é um bocadinho mais afastado. Eu gosto mais deste design. É um bocadinho da pessoa que não gostava, não gostou muito do design, mas eu gosto. Eu gosto. Portanto, temos Zainadin, temos Rodrigo Pinho Marítimo. Isto agora já não conta, senão vai ficar uma bela recuperação para o Leixões. Depois temos João Lucas Santa Clara, também não conta. Temos Bruno Monteiro Tondela, que também já não conta. Setúbal. Portanto, o Setúbal acaba de marcar a Eberbeça, frente ao Braga. E, por fim, temos até um Platini, que também já tinha terminado. Olha, e também saiu o Platini, exatamente. Olha que espetáculo. Estes dois estão a sair aqui cromos iguais. Olha, Platini e Platini, fantástico. Muito cheiro, não é? Muito interessante. Para casa, não parece assim tanto, não é? O Platini mudou bastante. Pelo menos, a meu ver. Bem, vamos então deixar aqui este lado. E vamos então aqui à segunda saqueta. Ui, olha o Rio Ava a marcar. Rio Ava a marcar, frente ao Sporting. Se tivesse aqui o Patrício ainda a defender, mas eu retirei. Portanto, olha, azarem. Portanto, azar ainda por cima para mim, que sou Sportingista. Mas, olha, olha. Porto, Soares, também não conta, que já passaram. Olha, novamente, não me digas que o Sassu também tinha saído. A sério? E aí, espetáculo. Isto é o que podemos fazer aqui comparações, malto. Vejam bem. Sassu? Sassu. Espetáculo. Muito bom. Muito bom. Mas, claro, também não conta. O jogo já estava terminado. Raspiganha. Este ainda tinha Raspiganha. Depois temos Portimonense Tabata, que era para o Benfica. Bem, isto hoje estava brutal. Depois temos o Nacional, que também não conta. E, por fim, temos André Pedrosa, que dá o 2 a 0, é mesmo para acabar. Portanto, 2 a 0, frente ao Braga. E, sendo assim, o Setúbal é mais um apurado. E, agora, continuamos ainda com um jogo aqui empatado a 0, que é o Boa Vista e o Guimarães, visto que o Rio Ava e... Setúbal já passaram. Sendo assim, Porto... Desculpem, Sporting e Benfica já foram eliminados aqui nesta nossa simulação. Quem se mantém, dá o Porto para os quartos de final. Vamos, então, aqui fazer o desempate. E eu vou, então, aqui... Enfim, vou usar uma saqueta. Vamos aqui. Tenho aqui ainda algumas. E, então, vai esta saqueta, malta. Vamos, então, fazer a decisão por penaltis entre Boa Vista e Vitória de Guimarães. E temos, então, aqui uma saquetazinha com 6 cromos. Como é que isto vai se processar? Portanto, a saqueta tem, então, os 6 cromos. Vão ser 3 cromos para cada equipa. Sendo que, neste caso, não vai contar de que clube é que é. Não interessa. O que interessa é se o cromo é especial ou é normal. Se for cromo normal, é conta como penalti marcado. Se for cromo especial, vai contar como penalti não marcado. Portanto, neste caso, aqui, ser cromo especial é mau para a equipa em questão. Vamos, aqui, primeiro, decidir quem é que vai marcar primeiro. Como faz, exatamente, na realidade, não é? Portanto, quem, calhar, agora, será a cara aqui para Boa Vista e Coroa aqui para Vitória de Guimarães. Quem, calhar, vai, então, marcar primeiro o penalti. Vamos lá, então. Portanto, aqui vou mandar aqui ao ar, sem estragar. Ok. Portanto, é Coroa. E, sendo, então, assim, vai ser, então, o Vitória de Guimarães a começar. Portanto, vai ser Vitória de Guimarães, Boa Vista, Guimarães, Boa Vista, Guimarães, Boa Vista. Se continuar empatado, lá, vou ter que abrir eu mais saquetas. Que pena, não é? Para vocês, realmente, verem mais cromos a ser e abertos. Vamos lá, então, começar. Ver, então, se decidimos, já nesta saqueta, quem passa aqui entre Boa Vista e Vitória de Guimarães aos quartos de final. Começamos, então, aqui com o cromo do jogador. E este será, então, para o Vitória de Guimarães. Portanto, penalti marcado para o Vitória de Guimarães. Temos, então, aqui o Filipe Lopes do Nacional. Neste caso, vai ser penalti marcado a favor do Boa Vista. E temos, então, aqui o cromo especial, top aquisição, que, neste caso, vai dar penalti falhado para o Vitória de Guimarães. Temos, então, ainda aqui o Raspeganha. E temos, também, penalti falhado para o Boa Vista. Neste caso, continua tudo igual. E temos, agora, Ricardo Valente do Marítimo, que dá penalti concretizado para o Vitória de Guimarães. E temos o Xabi, que também dá, aqui, o penalti concretizado para o Boa Vista. Ainda não é nesta, malta, que decidimos isto. Temos que ir abrir mais uma saqueta para ver, então, se, finalmente, decidimos aqui o que é que passa entre o Boa Vista e o Vitória de Guimarães. Vamos lá, então, malta. Mais uma saqueta. Mantém-se as mesmas regras. Neste caso, vamos, novamente, fazer moeda ao ar. Porque eu não quero que vocês pensem... Ah, e tal, eu ando aqui a ver o cromo por fora e assim. Porque, às vezes, consegue-se ver aqui um bocadinho, não é? Se é verdade. Portanto, vamos, novamente, moeda ao ar a ver, então, o que é que marca primeiro. Portanto, novamente, a mesma coisa, Boa Vista, cara, e o Vitória de Guimarães, coroa. Vamos lá, então. E, desta vez, é cara. Portanto, vai começar, então, o Boa Vista a marcar. Vamos lá, então, ver, então, se, finalmente, decidimos isto. Que eu já começo a ficar, assim, um bocadinho raro com estas coisas. E, realmente, estas simulações de jogos de taças é muito chato por causa de, lá está, dos prolongamentos, dos empates e isso tudo. Portanto, penalti marcado primeiro, então, para o Boa Vista. 1 a 0. Aliás, 3 a 2. Neste caso, 3 a 2. Temos, então, penalti também marcado para o Vitória de Guimarães, com o jogador do Boa Vista. Vejam bem. Depois, temos, novamente, aqui, também, do Boa Vista, mas agora está certo. Portanto, penalti também marcado. Temos, agora, Raspiganha. Temos Nani, que faz, então, também penalti marcado para o Vitória de Guimarães. Temos o Eustáquio, que faz, também, para o Boa Vista. E temos, também, novamente, aqui, do Marítimo, que também dá penalti marcado para o Guimarães. Ai, está complicado. Está muito complicado mesmo. Portanto, todos marcaram até agora. Aliás, falharam aqueles dois, mesmo, no segundo, não é? Portanto, 5 a 5, neste momento. Lá, vou ter que abrir mais uma saqueta. Enfim, já me começa a fartar. Mas, pronto. Agora vai uma Raspiganha. Vamos lá ver se a Raspiganha muda isto. Vamos lá, então, malta. Mantenha-se a mesma... Ah, é verdade. Novamente, fazer a mesma coisa. Penalti, Boa Vista, cara. Vitória de Guimarães, coroa. Vamos lá, então, ver o que é que começa. Desta vez, começa o Boa Vista, novamente. Portanto, Boa Vista mantém-se a marcar primeiro. Vamos lá. Temos, então, Jorge Fernandes, Tondela. Portanto, Tondela, penalti marcado para o Boa Vista. Depois temos Rubén Ferreira, penalti marcado também para o Vitória de Guimarães. Temos Tode, que dá, então, penalti falhado para o Boa Vista. Desculpem. Penha-marca para o Vitória de Guimarães. Será que é desta? Temos o Leandrinho, do Rio Ave, que dá também para o Boa Vista. E será? Eu não acredito nisto. Ainda por cima, o Benfica. Ainda por cima, agora é que só o emblema do Benfica, que bem dava jeito aqui neste jogo. Portanto, emblema do Benfica. Dá até o penalti falhado para o Vitória de Guimarães. E, malta, ainda não é desta que decidimos. Já vamos com 7x7. E estes penaltis não saímos daqui hoje, malta. Boa Vista e Guimarães querem à força toda passar. Ainda bem. Ainda bem, claro. Vamos, então, aqui, novamente. Agora vou ter que ir buscar mais uma saqueta, não é? Até temos de decidir. Vou gastar as minhas saquetas todas. Mas pronto, que suiço. Vamos lá. Mais uma ronda. Vamos lá, então. Mais uma saqueta. Vamos, estamos aqui às pagas. Vamos lá. Vê se é desta. Ah, é verdade. Já me estava a esquecer. Eu estou a me esquecer das coisas. Mas pronto. Vamos lá, novamente. Cara, Boa Vista, Coroa, Vitória de Guimarães. Coroa. Desta vez é o Guimarães que começa. Vamos lá. Vê se é desta. Temos, então, Nuno Campos, do Nacional. Penalto e marcado para o Guimarães. Conte do Benfica. Bem, dava jeito para aqui, mas também não conta. Penalto e marcado para o Boa Vista. Neres, do Boa Vista. Penalto e marcado para o Guimarães. Aqui, aqui, troca tudo. Hamilton, do Alves. Penalto e marcado para o Boa Vista. Bressan, penalto e marcado para o Guimarães. Sim, Boa Vista, penalto e marcado. Não saímos daqui hoje, malta. Não saímos daqui hoje. Vamos lá, então, fazer mais uma pausinha. Vou buscar, então, mais uma saqueta. Vê se é desta que conseguimos. Temos de decidir isto. Até já. Vamos lá, então, a malta, mais uma. Vamos voltar, então, aqui ao Raspeganha. Pode ser que desta vez dê sorte. Vamos lá, então, saber quem é que vai novamente começar. Boa Vista, cara. Guimarães, coroa. Vamos lá. Portanto, desta vez é Guimarães. Portanto, Guimarães vai, então, começar. Vamos ver se é desta, malta. Vamos lá. Temos, então, Lucas, que vai dar, então, o gobo para o Guimarães. Temos, então, Mateus, que vai dar, então, o gobo para o Braga. Temos, então, o Rodrigo, que vai dar o gobo para o Guimarães. Temos Tondela, que falha, então, para o Braga. Não, o Boa Vista. Desculpem lá. Isto é o Braga ou o Mateus. Portanto, Tondela vai falhar aqui para o Boa Vista. E, neste caso, então, não conta. Temos, então, Bruno Fernandes, que dá, então, o gobo para o Guimarães. E temos, olha, o Murilo. Por acaso, o Murilo, que não é Murilo. Portanto, o cromo errado. Mas, desta vez, temos, então, aqui, também penalti falhado para o Boa Vista. E, agora, foram dois penaltis falhados. Vou, já agora, só pela piada, contar quantos cromos. Acho que foram quatro, cinco saquetas, não foi? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Mas, cá está. Portanto, ao fim de quinze penaltis, malto, podemos dizer assim, quinze penaltis, finalmente temos, então, aqui, o vencedor, que é, então, o Vitória de Guimarães, que faz, então, a passagem aqui nesta nossa simulação. Vamos lá, então, recapitular. Portanto, Tondela a passar, Setúbal, Vitória de Guimarães, Montalegre. Desculpa, eu tenho de me rir, mas isto tem fim. Porto, Rio Ave, Passos Ferreira e Chaves. Portanto, são estes os nossos apurados aqui nesta simulação. Não, eu acho que, enfim, alguns eu acho que pode acontecer. Não digo não, por exemplo, um Tondela controla os fãs, se calhar o Tondela, por estar na primeira divisão, se calhar pode passar. Mas, de resto, o Porto, claro, também, claro que sim. Agora, de resto, não sei, não sei, não sei. Mas já sabem que isto é taça, tudo pode acontecer. E pronto, malta, finalmente, vamos embora. Peço desculpa aqui por estas atrapalhações todas, mas já sabem que isto tem que ser feito no momento. Aparecem sempre situações um bocado imprevistas, mas espero que tenham estado na mesma. Mas, sim, já sabem, deixo o vosso gosto, que é sempre muito importante. Os vossos comentários também serão sempre muito bem-vindos. Podem, então, dar os vossos palpites também, que é a caixa onde vai passar. Se acham que o Montalegre, por exemplo, tem alguma hipótese contra o Benfica. Enfim, eu acho que é uma hipótese muito, muito, muito reduzida. Mas nunca sabe, porque isto aqui, acho que o Montalegre já está muito contente de receber um clube grande. Isto é ótimo, mas está para ir para a região. Subscrevam o canal, se ainda não estiverem subscrito, claro, e encontremos, então, em mais vídeos, ok? Fiquem bem e até a próxima. Tchau!